É um calvo na minha tela, tá maluco? Sou calvo não, mano, tá louco? Pô, o que eu tenho de cabelo é brincadeira, mano. Mano, eu tenho de brincadeira, né? Sacanagem, né? Que calvo que é? Não me ofende, não. Vamos botar eles pra correr. Resiste, fica! Eu sou um catador! Chegou, resto! Ó, cê não, cê não. Filha da... Os caras não aparecem! Mano, os caras não aparecem pra mim, eu vou quebrar tudo! Os caras não aparecem, porra! Não, ele não apareceu na minha tela. Ele não apareceu na minha tela? Então eu sou ciego, vou pegar o ó. Filha da... Os caras não aparecem! Filha da... Filha da... Filha da... Filha dauita... Legenda por Sônia Ruberti